Eu gostaria de receber aqui no novo programa da OAB o presidente da Comissão de Direito da Saúde da Subsessão Santos da OAB, o Roberto Almeida. Agradeço Paulo, quero desejar muito sucesso nesse novo formato do programa da OAB e dizer a você, a todos, que a nossa comissão, desde o início, ela vem realizando alguns trabalhos importantes. Iniciamos com uma palestra em abril sobre direito e saúde, palestra essa ministrada pela doutora Manuela Millen, advogada especialista em direito médico da saúde do estado do Rio de Janeiro. inaugurou aí, iniciou os nossos trabalhos, promovemos em parceria com a Comissão de Direito da Saúde, Direito Médico da Saúde da OAB de Guarujá e com o grupo de estudos do mestrado de Direito da Saúde da Unisanta, um evento muito importante também sobre a saúde mental. Tivemos participação de mais de 100 pessoas, um evento que durou o dia inteiro e as pessoas entraram lá às 9 horas da manhã e saíram às 18, porque realmente despertou muito interesse de todos. Além disso, a partir desse mês de outubro, nós começaremos a distribuir cartilhas sobre os direitos e os benefícios aos portadores de câncer, em homenagem, inclusive, ao outubro rosa. Já começaremos a distribuir essas cartilhas em hospitais, clínicas, consultórios, de bastante valia, porque vale como informação aqueles que não conhecem os seus direitos, os portadores de câncer que não conhecem os seus direitos e os seus benefícios. Tendemos a realizar, junto à Câmara Municipal de Santos, precisamos de alguns detalhes ainda, uma continuação ao evento de Guarujá, que nós promovemos sobre a saúde mental, nesse caso, com ênfase nas crianças e nos adolescentes. Restringindo um pouco mais o evento, mas por se tratar de um assunto tão atual, tão moderno, acho importante levar isso à população, à sociedade como um todo. Quero ressaltar que nós, da Comissão de Direito da Saúde, graças ao apoio aqui da nossa diretoria, conseguimos firmar um contrato de parceria com o Curso Êxito. O Curso Êxito fica localizado em São José dos Campos e nós firmamos uma parceria para, quem sabe, já a partir de março, iniciarmos a pós-graduação Lato Senso. A especialização, que ainda não existe aqui na nossa região, só existe o mestrado, mas não a especialização, Lato Senso, sobre direito médico e perícias. Então, convido a todos que tiverem interesse a participarem. Agradeço a oportunidade. Roberto Medu, obrigado pela prestação de contas aí da comissão e boa sorte aí na continuidade dos trabalhos. Eu que agradeço, boa sorte para nós.